Vamos dar linha para o final, V1X mais M2V2X. Isso é uma linha também para significar depois da atualização. Agora, quem é V1X? Eu posso escrever isso um pouco melhor, escrever isso da seguinte maneira, M1. V1X é a componente X da velocidade em V1, que é V1 linha. Essa componente aqui é o quê? É o cosseno de teta. Cosseno de teta 2. E essa componente aqui, mais M2V2 linha, o cosseno de teta 1. Agora, quem é? Isso aqui está componente X do momento. A componente Y do momento, o que é? Inicial, quanto é? Zero inicial e final da partícula 1, vai ser M1V. Vou escrever em detalhe, devagarzinho. V1Y linha mais M2V2Y. E aí, V já se projetou, certo? Então, isso aqui vai ser M1V1 linha. Seno de teta mais M2V2 linha. Isso aqui é o teta 2, né? Isso aqui é o teta 1. Ok? Pronto. Essa é a ideia da conservação do momento. O que é que tem de novo aqui? O fato é que o momento, lembrando que se a colisão não é linear, se ela não é... No eixo, tá certo? Então, você vai ter o corrente, mas a aplicação, só a matemática aqui é mais detalhada, mas o conceito não muda nada. Eu estou aplicando esse mesmo conceito aqui, delta P igual a zero, porque as forças externas são nuas. Vale a conservação da energia ou não, depende de cada problema. Tá certo? Ok, pessoal. Então, com isso, eu concluo o... E aí